Eu fiquei curioso para saber um pouco como que foi esse programa, como que era na Santa Cecília. Mas o programa tem uma história, né? Porque eu sempre fiz rádio. Eu comecei rádio em 20 de novembro de 1983. Já era rádio espírita? É. O programa espírita. Não era para ser rádio espírita. Eu ia ser um fofoqueiro do rádio. Um fofoqueiro. Não conseguia. Não conseguia. Era para ter um programa e, por obrigação, ter um espaço espírita. De repente, o tal programa das fofocas não deu certo. Só foi espírita. Aí eu falei, a solução é partir para o programa espírita. Aí eu comecei na Rádio Clube, Rádio Clube de Santos, ali no Gonzaga. E fiz durante 26 anos. Até janeiro de 2010. Depois eu estava na Rádio Atlântica. A rádio foi cedida por uma igreja. E eu achei melhor dar uma parada porque eu estava com o programa na TV, na Santa Cecília. O programa na TV era uma consequência lógica. É lógico. Você faz o rádio, tem que fazer a TV. E se o rádio é um vírus, esse negócio aqui é um vírus saudável, a TV é uma pandemia. Você diz do alcance ou... Tudo, em tudo, em tudo. Porque você que está em casa, você não sabe o aparato que está aqui ao nosso redor. Imagina um programa de TV. Três câmeras na tua frente, lá atrás, na suíte. Três, quatro, cinco pessoas controlando as imagens e vai por aí. Você sentiu essa dificuldade do rádio para a TV? Não. Só tive dificuldade no primeiro programa. Que, segundo o meu crítico, meu filho, dava que era uma pedra de gelo. Tu não se mexia. E eu, Fabi, eu não sabia para que lado olhar. Eu sabia que tinha uma câmera na minha frente e o entrevistado. Mas o meu filho, mas ele... Foi boa essa colocação. E no segundo programa, eu já me soltei. No terceiro programa, eu já brincava com a câmera. Eu olhava para essa câmera, para aquela. Começava a brincar com o entrevistado. O programa, assim, como nós estamos aqui, bem descontraído. Tanto fiz isso na rádio, quanto na TV. Descontraído. E era o bate-papo livre? O bate-papo. Pegar um tema doutrinário, só que era um bate-papo. Não era pergunta e resposta. O que você pensa sobre os obsessores encarnados? Ah, dá uma risadinha. Exatamente. O encarnado. É o obsessor ou não é? E na brincadeira, você dava... Era um estudo, né? Você abria aquele leque, né? E fizemos assim. Então, fiz isso durante cinco anos. Cinco anos. No Santa Cecília. Exatamente. E a aceitação, assim, o pessoal foi bacana. Você acha que teve alguma... Teve quem achava que o espiritismo não devia estar ali? Não, não. Houve uma outra vertente. Mas já no quarto programa... No quarto programa, o coordenador da TV, ele já me falou que eles já tinham retorno. Aceitação fantástica. Por quê? Você entra... Você pega um tema com obsessão, mas você não pega a obsessão nua e crua. Você pega a obsessão conversando. Nós vamos conversar. Aí cita um caso. Exatamente. Então, quem está do outro lado... E outra... Não é um programa para espírita. É para o público. Perfeito. É para o público. Porque o espírita, ele tem a literatura, por isso a gente tem que levar um assunto sério de uma forma, assim, bem mais informal, bem positiva para o público. Então, eu fiz durante cinco anos. Eu comento isso com os amigos. Às vezes, até a gente aqui na internet, né, divulgando. Aí chega naquele que não necessariamente é espírita, mas ele não tem ainda aquela motivação para ir até a casa. Exatamente. Mas também está naquele meio termo que não tem nenhum preconceito de ir acompanhar. Então, às vezes, ele observando, tendo um contato com o tema, e fala, pô, o espírita fala de Jesus? Exatamente. Então, você vê, tinha motoristas de ônibus, que eu entrava... Ah, então, eu sabia que eu conhecia aquele cara da Santa Cecília. Então, era você, né? Motorista. Às vezes, eu estava sentado, alguém sentado ao lado, você que faz aquele programa na Santa Cecília? Não sei quem é. Isso, mesmo depois que o programa parou, nossa, muito tempo depois, eu estava na Santa Cecília, e um rapaz da Santa Cecília, que eu não lembro de ter visto ele, ele não era da TV, e ele veio falar comigo sobre o programa. Então, o programa ficou marcado. Chegou a... Parou em 2010, você falou? 2012. 2012. Chegou a ter no YouTube, para quem quiser ver, consegue buscar ou não... Esse arquivo não ficou salvo? Não tinha essa de colocar no YouTube. Não tinha. Mas eu ainda espero, eu espero, isso aqui é um compromisso assumido, que nesta encarnação eu volto, eu volto com o programa para a TV. E o que que impediria hoje de... de voltar assim? Não sei, não sei. Está faltando alguma coisa. Os anunciantes, é só eu correr atrás deles que dá para... Tranquilo. Em Santa Cecília, você tem um espaço aberto lá. Dá para... Já conversei com eles, tinham um horário, apenas eu queria trazer uma pessoa, um patrocinador, um só. E de repente, perdi o contato com ele e nos distanciamos. Mas eu espero ainda sentar com ele e termos uma conversa de modo diferente. Tá. Porque... Você prefere que seja ele, né? Exatamente. Porque também, se você abrir comercialmente, se torna confuso, você tem que... Tudo bem, você tem que correr atrás da pessoa, chega lá e ele não está, aí ele dá um cheque pré-datado. É, teria que já fechar um anual, né? Exatamente. Fecha, olha, é tanto, é tanto... Tranquilo. Eu acredito que está faltando um... Sabe? Um empurrãozinho. Não sei qual é, mas... Mas vai dar certo. Eu pretendo colocar o programa. Inclusive, fazendo o programa, produzindo toda a programação de modo diferenciado. Não seria no mesmo molde que era? Não, não, não. Eu cometi um erro primário. Cometi um... Eu reconheço. Eu cometi um erro. Pode falar qual é o segredo. Posso. Eu abri o programa para os espíritas. Entendi. Você falava direto... Você falava para os espíritas. É, e tinha a participação de espíritas e... E pessoas ligadas à produção do programa, espíritas. Hoje não. Hoje eu tenho uma produtora. Uma produtora. Que eu já falei para ele. Você vai se responsabilizar pelo programa. Ninguém vem falar comigo porque eu não tenho nada a ver. Eu sou apenas o supervisor do programa. E apresento. Qualquer coisa que houver, meu amigo, problema teu. Ah, a equipe sendo espírita acabava prejudicando. Não, eu não podia colocar você duas vezes em 40 dias. O pessoal caia em cima de mim. E se fosse um nome que você gostasse de chamar e alguém... Não, exatamente. Só que tem certos assuntos. Certos assuntos que é você que fala. Você domina aquele assunto. Então eu abri muito o programa. E hoje... Você faria diferente. Eu falei, não. Hoje é a produtora. Tá certo que uma pessoa da produtora é espírita. Mas ninguém vai saber. O que eu falar... E quando chegarem para você, apertarem você sobre por que convidou aquela pessoa. Você vai dizer que foi a equipe de produção. Até eu já vou dizendo o que vai acontecer. Ah, e como é que eu falo para falar com a equipe de produção? Olha, eles se reúnem a cada 15 dias. Qual o dia, qual o horário? Eu não sei. Como eu posso falar com eles? Não sei. Se blindar, né? Exatamente. Porque se vier uma sugestão que seja de boa... Exatamente. Acata, né? As críticas são construtivas. Mas tem que estar blindado, né? Mas eu reconheço que eu errei nisso. Eu abri muito o leque. Foi por isso que parou? Foi. Porque... Aí eu também posso dizer... Não vou citar nomes. Vamos dizer assim... A TV Santa Cecília apresentava um custo básico. Básico. Família espírita. Tinha custo. Ocupava-se as luzes. Ocupava-se tudo. Ocupava-se tudo. Tinha um custo. Mas um custo... Que dava para segurar. Mas eu fazia rádio também. Aí... Ô, Zé... Você está numa boa... Fazendo rádio, televisão... Ué... Eu não recebo nada do rádio. Pagava rádio. Não. E o custo da TV... Não recebia nada. Mas quiserem entrar na sociedade. Aí eu confesso que eu surtei. A pessoa queria estar... O problema não era você estar ali. Era que não era a pessoa que estava. Era ela que queria estar no teu lugar. Exatamente. E... E dividir as cotas de anúncio. Pelo amor de Deus. Eu surtei. Eu surtei. Então... Por isso que eu digo... Eu cometi um erro. A gente não deve abrir muito... Abrir muito o leque. É... É um grupo restrito. Que nem agora. Tem essa produtora. Eu já estive conversando com ele. Falei. Olha... A qualquer momento eu vou correr. E você me segura. Porque é a produtora que vai assumir o programa. Porque senão... Porque é lógico que... Um programa que levava consolo, esclarecimento, luz... Para várias pessoas... Incomoda as trevas, né? Os inimigos do... Então... Acaba achando algum modo de... E começou. E mexeu comigo de um modo que... Mas mexeu... E eu talvez, inadvertidamente, aceitei. Entrou na onda. É. Mas... Pô... Dinheiro... Peraí. O que entrava... Cobria... A... A gravação do programa. Cobria... Cobria... O espaço... O espaço na TV. E se sobrasse... Acaba no fundo da gaveta. Mês que vem pode haver alguma emergência. Lógico. Um fundo de... Mas a pessoa já fica... Tem dinheiro rolando. E eu não... Eu... Nesta encarnação, o meu problema é dinheiro. Eu acho que o dinheiro é terrível. Ajuda. Ajuda, logicamente. E nos favorece. Nos dá muitas coisas. Mas o dinheiro derruba muita gente. Olá. Você acabou de assistir um corte do nosso episódio completo. Pra ter acesso a esse vídeo na íntegra. E entender o contexto geral do tema. Acesse nosso canal. Recomeçar Podcast Espírita. Também tem um link aqui em algum local desse vídeo. Se inscreva e ative a notificação.